Eu vou começar com a Natália, olha essa história. Um motorista de aplicativo xingou e ameaçou um passageiro, isso aconteceu na região norte de Goiânia, né? E essa história quase terminou em acidente, viu? Essa história quase terminou em acidente. Natália, conta esse caso pra gente, muito bom dia. Oi, Eloares, bom dia pra você, pra quem acompanha a gente. Na verdade, Eloares, é uma motorista de aplicativo, é uma mulher. A gente espera ali que tenha um pouco mais de ternura, de compreensão, mas não, viu? Partiu pra cima do cliente dela. Vou contar pra você como é que essa história aconteceu. Eu tô aqui na Rua dos Paraibanos, que fica no setor Urias Magalhães. A pessoa que aparece nesse vídeo aí, o cliente, né? Que chamou essa motorista por aplicativo, é o Sérgio, que tá aqui comigo. Ô, Sérgio, conta exatamente pra gente como é que foi. Você chamou ali o motorista, que poderia ter sido um homem também. A própria Uber te mandou uma motorista, né? Uma mulher. Quando você chega ali pra entrar no carro como passageiro, o que ela te fala? Bom dia. Eloares, prazer aqui estar falando com você. A situação foi bem simples, uma correção. No balneário, no jardim balneário. Eu acionei o aplicativo, né? Pra estar atendendo um cliente em Aparecida. E assim que ela chegou, ela já chegou com o carro com som alto, com maior dificuldade pra compreender o que ela estava falando, o que eu estava falando. E na hora que ela viu que eu coloquei minha mochila no banco de trás, ela já pediu pra me tirar a mochila, né? E colocar no porta-malas. O que que ela te falou? Aí ela falou simplesmente assim, olha, mochila é no porta-malas. Eu não quero, eu não carrego nenhum tipo de mala ou maleta, mochila aqui no banco da frente. Aí eu falei, não, no porta-malas eu não coloco, porque se trata de um equipamento, um notebook, então não tem perigo. E se for questão de segurança, eu abro e você verifica e pronto. Porque não vai danificar, não vai sujar. E ela simplesmente virou pra mim e disse, é, o carro é meu, eu levo do jeito que eu quiser e o que eu quiser. Eu peguei de logo imediato e falei pra ela, falou, ó, então tá, eu não vou. E vou te notificar na Uber. Aí quando eu falei isso, ela simplesmente virou pra mim e falou, faça do jeito que você quiser, seu gordo aleijado. Aí, ninguém tem sangue de barata, né? Peguei, tirei a mochila, fechei a porta do carro. Ela, infelizmente, eu fechei com um pouco mais de força, mas não causou nenhum dano. E do jeito que ela saiu do carro, ela largou, desengatado, sem freio de mão, o carro começou a descer. É, dá pra ver pelas imagens de câmeras de segurança aqui da sua rua, Sérgio, que você conseguiu essas imagens, que o carro começa a descer, nem ela e nem você percebem que o carro estão descendo, ela fica ali tentando te agredir com palavras e fisicamente também, só depois ela percebe que o carro estava descendo. Isso, logo depois que ela já tinha me ofendido mais ainda, né? Me chamando de gordo, defeituoso, seu... E outras palavras que não competem a dizer nem aqui. E nessa sequência, tentando me agredir fisicamente, se não fosse a minha esposa. Segurando ela, ela tinha invadido minha residência, tinha feito... E um detalhe, eu não posso estar passando por um processo de estresse, porque eu infartei agora, recentemente. Você tem quantos anos? Estou com 45. Muito novo e mesmo assim passou por esse processo? Passei e o médico recomendou, repouso, estou afastado, estou fazendo esse trabalho de informática, porque antes disso o médico autorizou, ele falou que eu não podia trabalhar na empresa onde eu estou trabalhando, porém, evitar o estresse. E aí eu me deparo com uma situação como essa. O carro dela, o Loares, desceu aqui a rua e parou mais ou menos ali onde tem aquelas árvores, porque ela conseguiu correr, as imagens são muito claras, ela corre, consegue entrar no carro, que é um perigo até para ela, porque poderia ser atropelada pelo próprio carro, puxa o freio de mão. Aí todo mundo pensa que ela vai embora, mas pelo contrário, ela deixa o carro parado lá, com a porta aberta e volta para tentar te agredir de novo. Novamente, ela volta correndo e nessa tentativa dela entrar, eu ainda falei para a minha esposa, deixa ela entrar, porque aí ela vai estar invadindo minha residência e quem está perdendo a razão de qualquer situação é ela. Eu estou aqui dentro da minha casa, estou pedindo para ela ir embora, em momento nenhum alterei o meu tom de voz, inclusive, às vezes pode parecer por estar rouco, eu já estava rouco, porque eu estou tratando uma irritação na garganta, mas da maneira que ela fez, eu não aceito. Primeiro, eu peço a Deus que ela entenda a situação que ela cometeu, e que venha se arrepender e não venha cometer isso novamente. E saiu daqui te ameaçando também. Isso, eu acionei o 190, ela ficou mais ou menos uns 30 minutos parada, me ameaçando, inclusive, dá para ouvir em um áudio pequeno, que eu consegui gravar os escândalos dela me ameaçando, falando que iria tomar providências, que era para eu poder ficar esperto com ela. E aí, por isso, eu estou tomando essas medidas. Vou à delegacia, vou registrar um boletim de ocorrência, chamei o 190, registrei para me resguardar. Sérgio, me disse, Oloares, que essa moça deve ter aproximadamente uns 20, 22 anos no máximo, é uma moça muito nova. Ele fez a reclamação, registrou ali no aplicativo, a gente está falando o nome do aplicativo aqui, que é a Uber, porque eles mandaram uma nota para a gente. De acordo com a própria Uber, esse tipo de comportamento não é aceito, eles vão avaliar esse caso também, e o caso de mochilas é exatamente o que o Sérgio falou, se ele quiser abrir ali para o motorista poder ver, enfim, o motorista até pode pedir, tem como, por gentileza, colocar ali no porta-malas, com educação, que de acordo com o Sérgio, não foi exatamente o que aconteceu. Ela já foi bem agressiva nesse momento, ele sugeriu que poderia abrir a mochila para mostrar para ela o que tinha ali dentro, que na verdade era um computador, ela não aceitou e aí partiu para cima dele. Agora tudo registrado, você chegou a pegar um outro motorista para o aplicativo com a mesma mochila e não teve nenhum problema? Não, ontem mesmo eu fiz duas corridas atendendo cliente... Com a mesma mochila? Com a mesma mochila, com o mesmo equipamento, e tomei opiniões, né, porque eu precisava entender, se eu estava errado mesmo, todos eles falaram a mesma coisa, o senhor não é obrigado a colocar no porta-malas, somente se não couber no banco de trás. Caso contrário, nós não podemos nem impedir. Por mais que o carro seja nosso, nós não podemos impedir. A Uber exige segurança. E eu conheço as regras da Uber porque sou cliente da Uber há muitos anos. E talvez, se tratando de uma mulher, ela tenha ficado com um pouco mais de receio, mas mesmo assim, tudo é feito com cautela, com educação, com tranquilidade, para não acontecer uma situação como essa, né, Aloares? Que absurdo o negócio desse. Essa pessoa estava num dia ruim, né? Mas não tem que descontar nas pessoas. E o risco desse carro... Você viu quando o carro desceu ali? Natália, se te fosse reto, né? A sorte que o carro virou, olha para você ver, o carro virou e bateu ali, próximo a uma árvore, né? Porque se desse reto, tem rua, tem carro passando lá atrás. Já pensou? Poderia invadir uma casa, provocar uma tragédia, o que ela fez, né? Que bom, vai ter que registrar, que bom que ele vai tomar as medidas que eu estou dizendo. O sentido de tomar medidas e procurar a polícia e que essa motorista ou qualquer outra pessoa não tome uma iniciativa raivosa. Não está preparado para lidar com gente? Muda de profissão. Isso que a gente tem que fazer. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pela informação. Obrigado. Obrigado.